E aí galera, Márcio Ribeiro na área de novo, hoje nós estamos aqui no home office do maestro Renato Zanutto. Muito bem, Renatão, muito obrigado por essa participação. E a música foi sugerida por ele, inclusive, o Bêbado e Equilibrista. Vamos ver como vai ficar? Olha, a gente tá chique demais, olha esse microfone galera. Pelo amor de Deus, bora lá. Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco Um bebado com chapéu coco Fazia em reverências mil Na noite do Brasil Na noite do Brasil Meu Brasil Que sonhar Com a volta do irmão do fio Com tanta gente que partiu No rabo Num rabo de foguetes Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança A dança Na cor da banda De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar Rasa A esperança equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Tem que continuar Sensacional meu querido! Muito obrigado! E nossa camera woman Cris Beijo pra você Obrigado! Até a próxima!